Olá, vou gravar agora o comentário de rádio para 300 emissoras para esta sexta-feira, dia 23 de julho. A essa hora as emissoras já o terão publicado. E eu lembro, peço que você se inscreva, junte-se a nós e que ao final não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Seu comentário é sempre bem-vindo. Bom dia. Uma boa notícia para quem saiu meio desesperado dessa pandemia. Além da prorrogação do auxílio emergencial, que ainda vai a 31 de outubro, vai haver mudanças no Bolsa Família. Além daquela mudança em que vai ter a porta de saída para formar as pessoas, para preparar as pessoas para o mercado de trabalho. E agora vai ter, fora do Ministério da Economia, o Ministério do Trabalho e Previdência Social de novo, com a sua autonomia, com o seu ministro, estimulando o emprego. Além de tudo, além dessa formação profissional, vai ter um aumento na verba do Bolsa Família para o ano que vem de mais ou menos 50%. Agora, só para lembrar, os que empregam, que o que mais desestimula o emprego formal é o custo da folha de pagamento, o ônus da folha de pagamento, o excesso de burocracia e o ônus. Vocês já viram algum americano vindo para o Brasil trabalhar aqui por causa da CLT? Agora, a gente conhece milhares de brasileiros que vão para Boston, vão lá para o estado de Massachusetts, aqueles estados ali da Nova Inglaterra, vão para a Flórida, onde não tem CLT, porque as coisas são mais simples. Bom, passando ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, com o Onyx Lorenzoni, vai ser um... A Previdência precisava ficar ministério de novo. Não vai aumentar o número de ministros, não. Continuam sendo 23 ministros, porque o presidente do Banco Central perdeu o status de ministro. O Banco Central agora está independente. Mas tem coisas que vão ficar mais fáceis. Com a entrada do presidente do Partido Progressistas no gabinete civil, muita gente diz assim, ah, agora vai ser a negociação mais fácil. Mas não é só isso. Não é só a experiência dele de um quarto de século no Congresso. Não é o fato de que o Progressistas tem... É o segundo em número de vereadores, segundo em número de prefeitos, que tem 45 deputados, sete senadores. É a bancada que tem maioria feminina. Porque a mãe de Ciro Nogueira é a suplente dele. E agora tem quatro mulheres e três homens na bancada de sete do Progressistas. Bom, mas não é só isso. Você sabe o que eles estão conversando? Uma fusão para formar um novo partido com três partidos da força do DEM, do PSL e do Progressistas. Só eles já dão 121 deputados na Câmara Federal. Aí vão parar de falar em impeachment. Porque se tivesse 171 votos, já não sai, já não abrem o processo e fica proibido de abrir processo por um ano. Então, essa é uma questão política muito importante. E tem uma outra notícia boa aí que eu já falei, mas vou repetir. O Brasil, neste ano, há uma previsão lá do Ministério da Agricultura. Vai ter uma corrente comercial de um trilhão de dólares. Estão ficando gente grande. O superávit comercial brasileiro deve ser superior a 100 bilhões de dólares. Recorde histórico para o Brasil com toda a pandemia. É exportação principalmente do agro. Aliás, as exportações do setor primário, que incluem minérios, deram um salto. Um salto gigantesco pelo valor do minério também nesse primeiro semestre. Então, tudo isso vai colaborar para esses recordes históricos. E o que isso significa? Crescimento econômico. Já está em 5,3% a previsão. E o que significa? É mais atividade econômica, mais renda, mais emprego. Temer herdou 12 milhões de desempregados do caos da Dilma. E depois veio a pandemia no governo Bolsonaro, quando estava começando a recuperação. E agora é trabalhar para estimular a economia, tirar o Estado onde o Estado prejudica, com burocracia, com excesso de tributação, e tocar o país para frente. De Brasília, Alexandre Garcia. Obrigado. 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 Obrigado.